Boa tarde a todos, eu sou professora de História da Arte à UniRio, Márcia Valéria Teixeira Rosa. Gostaria de passar agora para o professor Fernando Porto e iniciaremos nossa atividade cultural do dia de hoje, dia 18 de dezembro, a iniciativa do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra e do projeto Igrejas Históricas no Rio de Janeiro, que eu coordeno na UniRio e estamos agora na forma presencial retomando as visitas mediadas e esperando todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma tarde de trabalhos. Foi bonita a festa, pá, fiquei contente e ainda aguardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que a léguas a nos separar tanto mar, tanto mar, sei também quanto é preciso, pá, navegar, navegar. Canta primavera, pá, canta primavera, pá, casto ou carente, manda novamente algum cheirinho de alegrim. Canta primavera, pá, casto ou carente, manda novamente algum cheirinho de alegrim. Canta primavera, pá, tá bom? Canta a primavera pra gasto carente Manda novamente algum cheirinho de alegrim Obrigada, professor Fernando Porto Rocha Porto Coordenador e líder do grupo de pesquisa La Cuidem Que nos acompanha todo este ciclo de palestras Ciclo internacional de palestras Arte Sacra em Diálogo Passo agora a palavra à museóloga Marli Martins Que irá fazer também a saudação Bom dia a todos Museóloga Marli Martins falando Em nome do Museu Arte do Cesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro Em nome dos nossos diretores Cônico Cláudio de Santos, Padre Wanderson de Oliveira Toda a equipe Hoje por ser a última live do ano Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais Principalmente saudar e agradecer aos nossos queridos participantes dessa tarde Nossos amigos, parceiros De Alemar, professora Marisa Belmotti, professor Vitor Seixeira Nossa amiga Paula, que não é de Alemar, que é daqui de São Paulo, mas está sempre conosco Queria agradecer aos amigos e parceiros Marcia Valéria, Elias, que juntos há dois anos viemos nessa caminhada Isso é um agradecimento bem específico Que logicamente traduz todas essas duas temporadas E todos os participantes de todos os participantes de todos os sábados E todos os participantes que conosco Ex-alunos, professores queridos Professora Marisa Salomão, que eu sei que toda sábado está aí Os nossos ex-alunos de hoje são brilhantes pesquisadores Que hoje nos dão um prazer enorme Eu que já caminho há algum tempo Eduardo, que cada vez me encanta mais as suas fotos Eu só ganho Padre Carlinhos, isso é um agradecimento E outros e outros Isso é o que está me passando pela cabeça agora Mas, de uma certa forma, é esse agradecimento que me alegra E alegra o coração de nós, equipe do Museu de Arte Sacra Dar a nossa contribuição Fazer com que esse estudo se amplie Porque quando eu comecei lá atrás, era muito restrito Hoje eu vejo essa meninada imbuída Nesses nossos sonhos lá de trás Com novos olhares Então eu agradeço demais E que todos tenham umas boas festas E o nosso museu Sempre à disposição de todos esses participantes E amigos Não são participantes nem convidados Simplesmente Amigos Boa tarde a todos E muito obrigada Passo a palavra agora Para o professor Fernando Porto E antes gostaria de fazer uma Uma tendo, Marli Na minha fala inicial Também agradecer A todos vocês que nos acompanham E hoje comemorar o dia do museólogo Então em sua homenagem Nossos parabéns Muito bem celebrado Agradecer aos dois palestrantes Que gentilmente vão abrilhantar Essa décima nona apresentação Nesse ciclo internacional de palestras E nosso imenso agradecimento Então a todos vocês que contribuem academicamente No engrandecimento dessas palestras E mais do que nunca Estreitar os laços entre a história da arte A museologia Documentos arquivísticos Bibliotecas Enfim Sejam agraciados também por esse cumprimento Fernando Porto Boa tarde a todos E a fazer justamente essa menção Em nome da professora Marcia Em nome de todos os museólogos No Brasil hoje é o dia do museólogo Parabéns a todos Não conheço a formação de todos para isso Eu sou o professor Fernando Eu sou da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro Bem como a professora doutora Marcia Valéria Rosa Eu sou do grupo de pesquisa LACUIDEM Da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto E a minha parceria com a Marcia Bem como com a professora Marli Se deu mediante quando eu era O coordenador de cultura da universidade Bom, os cargos passam As amizades ficam E os laços ficam mais atados Então assim Muito feliz em estar aqui Representando o grupo junto com a Marcia A universidade A abertura cultural Foi de fato pensada em homenagem Tanto ao professor Vitor Quanto à professora Maria Isabel Estamos com saudade do cheiro de alecrim E de ir para a Leimar Muito obrigado E assim sendo Passo então a palavra A professora Paula Bernest Que é do Departamento de Geografia Da Unesp Campus de Presidente Prudente Doutora em Teoria e História Literária Pela Universidade Estadual de Campinas A Unicamp Mestre em História da Arte E da Cultura Mestre em Sociologia Com pós-doutoramento em História da Arte No Departamento de História da Unicamp Doutora Paula É com você agora Muito obrigada É uma honra imensa retornar a esta casa Quando ouvia Marli Márcia Fernando O meu coração sempre no Rio de Janeiro Eu acho que eu sou a paulista mais carioca que existe É voltar para casa Estar com vocês é sempre voltar para casa E hoje nós temos a grandíssima honra De receber dois professores Doutores portugueses Como diz o professor Fernando Mas o coração nosso também está Do outro lado do Atlântico hoje Então eu apresento com muita honra O professor doutor Vitor Gomes Teixeira Ele é mestre doutor em História Medieval Pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto Licenciado em História pela Faculdade de Letras Também da Universidade do Porto E é professor auxiliar da Escola das Artes Da Universidade Católica do Porto Então, professor Vitor É uma honra imensa nós recebê-los aqui hoje Recebê-los hoje Muito obrigado Eu vou então Boa tarde a todos Espero que estejam todos bem Nesta infernal montanha-russa Em que estamos envolvidos desde há quase dois anos Mas temos estes momentos agradáveis Para podermos partilhar Eu agradeço o convite Em primeiro lugar Que muito me honra Neste dia do museólogo no Brasil E por acaso vou até abordar em parte O tema relacionado com o museu E eu fiquei um pouco Sempre E fiquei bastante preocupado O que é que eu vou apresentar Para uma plateia sempre tão ilustre E tão Enfim Ilustrada E naturalmente Enfim Temas Poderão não faltar Não quis estar Estar com os Enfim Um pouco a chover No molhado Se me permitem Dos clássicos Já muito batidos E gostava de dar uma pequena abordagem Ou pelo menos mostrar um pouco Daquilo que é Um diálogo Da arte Da arte sacra principalmente Do património religioso Com a cidade Até com o subproduto Que é o turismo E do ponto de vista também cultural Aquilo que é a animação Que uma cidade pode reverter A partir precisamente Daquilo que conserva E em tudo Artística e patrimonialmente Naturalmente Eu tenho aqui uma Comecei a minha inspiração No Grão Vasco Com esta Adoração Do Menino Esta visitação dos Reis Magos Uma belíssima obra Que é extremamente Inquietante No sentido que É uma obra datada Dos primeiros Dois anos No máximo Três anos Do século XVI Onde temos Uma descrição Numa narrativa visual De um indígena Brasílico Atendendo À carta do Caminha O atestado De nascimento Da grande nação Do Brasil Que muito estimo E que pela qual Nutro Uma grande paixão Será até amor Porque as paixões São voláteis O amor É permanente Mas de facto É muito interessante Essa perspectiva Do outro Da autoridade E aqui E aqui num momento Tão importante Do ponto de vista Religioso Do ponto de vista Cultural Temos aqui Uma representação Dessa autoridade Indígena Num pintor Ativo Em escolas Ou a centros Do interior De Portugal Em Viseu Lamego Tarouca Portanto Na região Das Beiras E no Douro Sul Mas com Uma notícia Tão importante Tão impactante Já de uma Alteridade De uma Outra Perspectiva Humana Como esta Representação De um Indígena Com o seu Cocar Com a sua lança Com os seus Adereços Bom Mas Enverdei então Por uma apresentação Que eu gostava De partilhar Acerca daquilo Que é uma espécie De uma pequena Resenha Um panorama De arte sacra Na cidade do Porto Onde trabalho Onde nasci E uma cidade Enfim Dentro deste nosso Não é o fado Tropical E agradeço também A homenagem Do Chico Buarque Muito bonito E tocante Que de facto Deixam o português Sempre muito bem E também pelo músico Em questão Aliás Mas Gostava de partilhar Um pouco convosco Também Atendendo A minha experiência Se me permitem Desculpa Relacionada Com o Museu De Arte Sacra E Arqueologia Do Seminário Maior De Nossa Senhora Da Conceição No Porto Eu espero Que estejam todos A ver bem Os slides Eu vou Tentar apresentar Dentro de Digamos De uma espécie De 30 35 minutos Creio que estou Dentro do tempo Eu não estou a ouvir Aí o retorno Da Regi Em São Paulo Rio de Janeiro Mas espero Que esteja Tudo a correr bem Bom De qualquer forma Eu trabalho Já Do ponto de vista De consultadoria E uma participação Ativa No museu E também Como professora Do sexto ano De Arte e Património Da Igreja Para os estudantes Que se vão ordenar Ou na parte final Da formação Em Teologia Dos futuros Presbíteros Desde 2003 2004 Desde esse ano Leitivo Académico Em que tenho Participado E na formação E também Naquilo que é A divulgação Do museu A sua reestruturação Do ponto de vista Da consultadoria Mais ou menos Ativa Presente Como noutros Espaços Na cidade do Porto E não só Relacionados com A arte sacra Bom O seminário maior Também Não vou apenas Falar do seminário maior Se tiver tempo Gostava de partilhar Também convosco Recentemente Reinaugurada Ou inaugurada Depois de um Trabalho de Construção e restauro Que esteve Ativo Durante vários anos E que No passado Do mês de outubro Voltou a brilhar Com o seu Enfim Apoteose Da Gruta Dourada Que é a Igreja De Santa Clara Do Porto Vizinha também Daqui do Museu Da Arte Sacra No Morro da Sé Ou Morro da Pena Ventosa Onde o Porto De facto Nasceu Voltado para o Rio de Ouro E eu vou tentar Também contextualizar E de uma forma Mais rápida Fazer essa partilha Desculpem Falar De algo Da minha cidade Mas é algo Que pertence A todos nós É o património É o universal E parte também Para uma experiência De partilha De algo Porque Faz parte também De uma história comum De um período De história comum Eu entendo assim Sem qualquer outra Perspectiva Que não seja A da comunhão De, digamos Em termos culturais Artísticos Do vai e vem Das ideias Das formas Que se plasmam De uma forma Absolutamente fantástica No barroco brasileiro No barroco Do Brasil Colónia Como também Do lado de cá No Aqueimar Em Portugal Em casos Em exemplos Como a Igreja De Santa Clara E no caso Para começar O Museu de Arte Sacra Um museu Que tem uma grande valência Essencialmente Na escultura De facto O acervo escultórico É absolutamente Importante Neste museu Que foi fundado Em 1958 Eu gosto E começava Por realçar Um pouco O papel Que este museu Como um cedro Do Líbano Como também Todas as figuras E principalmente O Dom Domingos Pinho Brandão Um bispo auxiliar Do Porto Um homem Muito ligado Às artes À proteção Das artes E o grande Fundador Deste museu De Arte Sacra Até morrer Em 1988 Durante 30 anos Mas antes Também Foi um impulsionador Profundo Um homem Que teve De facto Uma visão E que Também conseguiu Impor No bom sentido Essa trajetória De proteção De realce De relevo À arte sacra E de facto Protegeu E de facto Conseguiu atrair E teve Uma ação Muito importante Até de uma espécie De uma catequese Artística Do ponto de vista Da arte religiosa Eu prefiro O termo Arte religiosa A arte sacra Quase que rouba A sacralidade Que só existe No plano Da transcendência Mas E Forá em cedro Na portaria Do seminário Do seminário Maior Que é o detentor Portanto O seminário Diocesano Que é o detentor Do museu De arte sacra Encontramos De um artista Alemão Um amigo Também Um grande artista Volker Volker Schnittgen Que é o autor Desta Desta cruz Em cedro Que abraça Digamos Todos aqueles Que visitam O museu Todos aqueles Que vêm Forir Ou O espaço Ou mesmo Os estudantes Todos os dias Os seus residentes E todas as pessoas Que visitam Ou que lá trabalham Como é o meu caso Portanto Como leigo Que desenvolvo O meu labor Ou aquilo que eu Consigo Neste espaço É uma peça Extraordinária É a última peça Que faz parte De um acervo De um seminário Onde os corredores Estão Enfim Plenos De obras de arte Da reserva Daquilo que é A coleção privada Do museu Do seminário E que também Na igreja de São Lourenço Que o povo chama Dos grelos Também existe Como núcleo Associado ao museu De arte sacra Enfim Estamos no ano De São José Também Pensei E se me permitem A invocação A diocese do Porto E a igreja de São José Das Taipas A Irmandade Com a qual também Trabalho No centro de estudos Eu não estou aqui Para falar Na primeira pessoa Mas para Justificar também A importância E aquilo que o senhor Bispo do Porto O Manuel Linda Realçou Como de facto Numa espécie De divulgação Da figura Não apenas Do plano teológico Mas também fizemos E está disponível Até no Youtube Um conjunto De iniciativas Relacionadas Com a arte Em torno Da figura De São José Até evocando A maravilhosa concepção Há pouco Há pouco Mostrávamos Guido Reni Do século XVI Finais do século XVI Mas aqui Uma das mais Esplendorosas obras Eu um dia gostava De falar um pouco mais Alguns dos presentes Já me ouviram Traçar um pouco Sobre isto Dos pré-rafaelitas Ingleses Do século XIX John Everett Mie Ou Milains Uma representação Diferente Enfim Num contexto Que tem tudo de sacro Mas que também tem Algo de muito humano Que é aquilo Que também pretende ser Este diálogo Da arte Da arte sacra Religiosa Com a cidade Com Enfim Com todo o mundo Que a procura E estamos a falar Enfim Olhando a partir Da Santa Casa de Misericórdia No Porto Para o Morro da Sé Estamos a ver Quase por um óculo Ali o Morro Da cidade O espaço A Sé Do Porto Românica Com A barroquização Própria De quase todos Os monumentos portugueses Com origem Para a barroca Ou de grande parte Que faz parte Do conjunto Arquitetónico Patrimonial Monumental Do centro histórico Da cidade E também Que está relacionado Com aquilo Que é Portanto O espaço Onde se desenvolve E implanta O Museu de Arte Sacra E atrás Não nas traseiras Nem na retaguarda Mas Enfim Junto à Porta do Sol O brilho Que emana Da Igreja de Santa Clara Mas não só Para quem conhece Estou a mostrar Algo que é Também a partir Da Misericórdia Do Porto Algo Absolutamente Conhecido De todos E onde encontramos Um diálogo Entre a Igreja O religioso Enfim As construções monumentais Como o Passo Episcopal A Grande Molo Branca Em fundo Enfim E todo este casaril Neste timbre Pardacento Como cantava Um cantor português O religioso Granítico Forte Mas um espaço Onde de facto Se encontram Maravilhas Como Espero eu Conseguir demonstrar Nesta pequena Abordagem Neste espaço Bom Isto Para vos Partilhar Algumas Captações De imagem Como esta De data incerta Do morro Santa Clara Está Portanto Aqui Onde está o cursor O Museu de Arte Sacra Está aqui Este é o morro Da Pena Ventosa De origem Portanto Pré-Romana Pré-Histórica Romana Conheceu todas As etapas Humanas Que se assentaram E instalaram Na cidade do Porto Até aos dias de hoje Pena Ventosa Porque de facto É bastante ventoso Um pouco mais frio E onde podemos ver Toda esta monumentalidade E aqui O que corrige Da cerca Antiga da cidade Até à ribeira Cá em baixo Enfim E o rio Da vila Que é Portanto Este sombreado Que hoje em dia Faz parte Ou está Sob a rua De Mãozinho Da Silveira Entre outras Bom O passo episcopal Só para vos apresentar Esta maravilha Neoclássica Uma obra Absolutamente Fantástica Do ponto de vista Decorativo Como podem ver Na tradição Dos passos Episcopais Alemães Vamos aproximando Isto aqui Estou a fazer-vos Uma espécie De visita guiada Aqui a varanda São João de Brito Junto Portanto Está inserida No corpo Do seminário Maior E Não muito longe Dentro do mesmo edifício Mas estamos aqui a falar De uma parte De clausura Onde vivem Os senhores Espadas E os seminaristas E uma varanda Que pelo menos Alguns aqui Sei seguramente Que já lá Estiveram comigo Pelo menos Duas pessoas E que vale a pena Porque é a vista Mais espetacular E também O melhor São João do Porto Vê-se daqui Deste Bolíssimo Cenário Bom A Sé A Casa dos 24 O Porto Grandito E a Reconquista Cristã Do Vímara Pérez Uma figura Enfim Aqui com o azul Do Porto Do céu Olimpo Que temos tido Nos últimos tempos E de facto O grande Reconquistador Atrás do nosso Amigo Vímara Pérez Temos aqui Um espaço Que se também Destaca Pela emergência Não apenas Das gruas O Porto está É um grande estaleiro Ativo Mas também Da estação De comboios De São Bento Um antigo mosteiro Beneditino Feminino A igreja De Santo António Dos Congregados E depois Um conjunto Outro De A Torre Maior É da Câmara Municipal Do Porto Atrás temos a igreja Da Trindade Não faltam igrejas No centro histórico Do Porto Que é de facto Dominado Pela imponência Do seminário Do seminário Que contraíram Que fazem parte Também aqui De Jesus De 1929 Rua dos Grilos A igreja A Arte Sacra No museu Mas falaria Das primeiras Para o museu Imagens De Arte Desaparecido Agora proveniente Dos mosteiros Do século XIX De matriz De matriz Mas também Do revestimento De estuques Que vão cobrir Uma parte Da pintura Que existia Por exemplo Ao nível Granítico Embora subsiste Esta maravilha Absoluta Da talha Joanina É a última Grande empreitada Jesuítica Corresponde Quase Ao fim Digamos Do Período Em que os jesuítas Estiveram Instalados No colégio Aqui em duas Perspectivas Um pouco Fotografias diferentes Para aquilo Estarem melhor Que é uma Digamos Não é comum Uma estrutura Em que Portanto No corpo Do retábulo E também Na organização Vertical Dos tramos Nós temos Um conjunto De relicários Que têm As suas portinholas De fechar Decoradas Com litanias E com Referências Marianas A Nossa Senhora Da Purificação Em cima Uma visitação Ao templo Muito bonita Também Com Uma Senefa Já de Sabor Rococó Amplamente Colocada Mais tarde Já pela Irmandade Nossa Senhora Da Purificação Enfim Eu tinha aqui Uma espécie De texto Que Poderíamos Partilhar E aqui Uma imagem Mais Retumbante É de facto Um retábulo Uma estrutura Retabular Muito bem Conservada E com As suas Componentes Também Do ponto de vista Dos relicários Muito bem Também Preservados E aqui Alguns Exemplos Nós podemos Muitas vezes Retiramos Os bustos Fechamos Colocamos Porque também Temos o retábulo Completo Com uma linguagem Iconográfica Absolutamente Fantástica Das litanias Marianas Em torno Da figura Digamos E reparem Na beleza No trabalho Do nicho E da decoratividade Barroca Em termos de talha É absolutamente Primoroso E não Não tem Sofrido Danos E estamos A falar Numa zona Onde a umidade É extremamente Agressiva Como também As friagens De inverno E os agentes Atmosféricos Não incidem Diretamente Mas enfim A umidade Aqui é implacável E temos aqui Uma vista Portanto Para o coro alto Para o órgão Neoclássico Que faz parte Também De um ciclo De música Organística E erudita Muito importante Que teve já O corolário Na primeira década Do século XXI A portaria Da fachada Para o largo Do colégio Lá ao fundo Estas igrejas O culto Está aberto ao culto Mas é um culto Restrito Faz parte daquilo Que faz parte daquilo Que são cerimónias Do seminário Essencialmente Embora eles tenham Capela Privada Dentro do espaço Dito de clausura E aqui o coro Portanto o altar Mor Com um conjunto De imagens Que algumas Foram colocadas Do lado direito Só para vos falar De um pequeno Acontecimento Uma decoração Maneirista Nos caixotões Como podem ver De tratado Irodita Do lado direito Temos um Santo Inácio De Loyola Que durante muitos anos Era um São Nicolau De Tolentino Junto ao Santo Agostinho Que está aqui Portanto Bispo E enfim Um São Nicolau De Tolentino Que Assim estava E assim era vendido Aos turistas Entre aspas Umas No nosso trabalho Numa tarde De agosto Daquelas tardes Quentes Estava aqui Com um antigo Zelador E achei E disse Olha José Carlos Eu acho que isto Não é um Santo Nicolau De Tolentino Com todo respeito E ele nem é tarde Nem é cedo Pegamos no escadote E ele pôs-se a ler O que estava ali Escrito no livro Olha E são os exercícios Espirituais Pronto Sem dúvida Temos aqui Um Santo Inácio De Loyola Isto é um apontamento Que remete Muitas vezes Para a iconografia Que nem sempre é Bem determinada Bem referenciada E os erros Ou pelo menos As determinações Iconográficas Não estão corretas Isto faz com que Também um conjunto De terminologia Que ainda não existe Um tesauros Fixo Uniforme E de suporte Pelo menos Existe a Comissão Dos Bens Culturais Da Igreja Que tem feito Um excelente trabalho Com muitas entidades Com muitos Centros de Estudo Mas acho que Era urgente Criasse uma Espécie de formação E educação Também Do ponto de vista De iconografia Eu falo como Professor de iconografia Já agora Estou a defender Se me permitem Não corporativamente Mas para se evitarem Situações como esta Bom Isto é um dos elementos De uma capela Também neoclássica Capela do Santíssimo Com alguns acrescentes Digamos Ligados Às épocas Litúrgicas Colocados Pela direção Pela prefeitura Do seminário E depois Também a sacristia Com um conjunto De azuleiros Aqui para Vestes litúrgicas Perdão As pessoas chamam Paramentos Mas os paramentos São as paredes São os muros Ou a forma De embelezar Vestes litúrgicas Esta do centro E a da ponta Branca Portanto São De origem Sino-portuguesa E repare-se aqui O belíssimo arcage Com esta talha Verde Portanto Não dourada Nem policormada Com o Santo Inácio De Loyola O Calvário Ao centro E com O São Francisco Xavier O cardeal D. Henrique Desculpa São Francisco Xavier Aqui um belíssimo Lavabos Um aspecto Muito importante Também muito interessante Na arte Em Portugal Das sacristias Um elemento Até que Enfim Ainda nos faltam Alguns estudos Mas Do ponto de vista Das pedras coloridas E das configurações Artísticas Que as sacristias Detêm Não são simples Sacristias São obras de arte Absolutamente Incríveis Do ponto de vista Da decoração religiosa Uma outra sacristia Sacristia Onde foi colocada Parte da grade Do mosteiro Da Ave Maria E depois Também Aqui Um conjunto De Portanto Estruturas Em Olho Em Branco de leite Como se chama Pintadas a branco Que fazem parte Faziam parte Do revestimento No mosteiro De som dentro Da Ave Maria Que foram resgatadas Pelo Domingos Pinho Brandão Depois da extinção Das obras Enfim Da estação Ferroviária Foram atiradas Enfim Colocadas na sé Colocadas ali E ele resolveu E muito bem Musealizar E fazer esta sala Que é praticamente Uma sala A herdeira Do antigo mosteiro E que tem aqui Cenas da vida São Bento E Santa Escolástica E também Santas Beneditinas Outros Conjuntos E depois Aqui Quatro pratos Nuremberga E um conjunto De alfaias Litúrgicas Navetas Portanto Por exemplo Com Recipientes Para os santos óleos Enfim Mas os quatro pratos Nuremberga São um conjunto Aliás Não é comum Mas de facto São dos ex-libris São do século XV Portanto Daqui Do museu O órgão Como vimos Desculpem A pintura Que se está a vir A descobrir E que está Sobre os estuques Que tem vindo a ser Alvo de alguma atenção E já agora O teto Em Caxotões Uma perspectiva Da igreja Aqui a área Da arqueologia Porque também É um museu Da arqueologia E temos aqui Um espólio De arqueologia Muito bom Esta área aqui É uma área Polémica Porque este espelho De água Tem trazido O altar De Nossa Senhora Da Purificação Está do lado direito Naquela porta Da acesso À igreja Portanto Temos aqui Um conjunto A umidade aqui Como podem ver Nas escadas Lá no fundo O verdete É absolutamente Tirânica Mas no entanto É um trabalho Que foi financiado Pela Fundação Carlos de Bulbanken Como podem ver Em 1962 E que retém aqui Um conjunto De estelas E um conjunto De um espólio De não são apenas Objetos sagrados Mas são também Fruto da arqueologia Portanto da arqueologia Clássica Romana Principalmente E do paleocristianismo Com áreas votivas E com estelas Que são extremamente Conhecidas Da parte dos epigrafistas Por exemplo Com duas sepulturas Uma antropomórfica E uma outra Também românica Mas sem o antropomorfismo Da cabeça De acordo com as especificações Da época Bom Algumas Aqui a área de Júpiter De jovem Como podem ver E depois Um conjunto De outros Um friso Uma ânfora Um mosaico E depois Vamos entrando Para o museu Que se faz tarde E temos O resto Portanto A continuação Da conferência Perdão Um calvário Outro de problemas Que muitas vezes Datavam Do românico Datavam Do século XIV XV É um arcaísmo Do século XVII XVIII Embora isto custe muito Porque as pessoas gostam Sempre que Seja muito antigo Mas enfim É uma luta também Do ponto de vista Da conservação Da curadoria Museológica Às vezes A tradição Fala que era aquilo E lutar Muitas vezes Contra uma tradição É lutar Contra Grandes blocos E aqui A estrutura Que faz parte Daquilo que é O interior do seminário Na fotografia Do lado esquerdo Temos aqui Um São Francisco XVI A receber outros estigmas E do outro lado Existia Um Santo António De Lisboa Se alguém O encontrar Há turistas Que gostam De levar Estas peças E este O tamanho Portanto Tem cerca de 20 por 20 centímetros Desapareceu Ganhou pernas E fugiu Também tínhamos Um menino Jesus Numa Numa Santa Ana Nossa Senhora E menina Santa Ana Mestra Como dizem no Brasil O menino Jesus Também foi Servir Portanto De protagonista Num presépio Alguns Na Europa Ou em Portugal Noutro país De Europa Há pessoas Que de facto Por mais câmaras Por mais Enfim Cuidados Mas também Aqui Não se tem Também Optou-se Por nunca ter Um controle Férreo De alarmes Há aqui uma confiança De sendo um museu Da igreja Mas a confiança Muitas vezes Repercute-se Neste tipo de Assalto Literalmente Bom E vamos subindo Também temos A política de empréstimos Aqui uma árvore de sé Que Aqui uma reprodução Portanto Para De uma Pintura A óleo Sobre madeira Muito bonita Um exemplar De um culto Muito importante Em Portugal Das árvores de sé Um anjo do cheiro E depois eu vou fazer Um pequeno envolvo Do azul Para vos mostrar A excelência Na escultura Em marfim Em pedra de ançã Em madeira Também Nós temos isto Organizado Portanto Este corredor Das lousas Como se chamava Da antiga Casa Professa Num núcleo De anunciação Núcleo mariano Se quiserem Dos santos Cristo Portanto Dos apóstolos E depois Rematamos Com figuras Abulsas Relacionadas Também Com um culto Dos santos Em geral Esta Belíssima Senhora Da expectação Estamos na época Dela Da senhora Do Ó Antífono Do Ó Jerusalém O povo Batizou A nossa senhora Do Ó Um exemplar Belíssimo Em pedra de ançã Policormada Imaginam O que não seria De muitas imagens Destas Não fosse estar aqui O que é que teria Acontecido Digo isto De uma forma Muito simplista Como estas Placas Relativas à Anunciação Também Por exemplo Dois evangelistas Aqui esta Representação Presipial Em Marfim Não é comum Também E depois Nas antigas Celas As imagens Emaculada Conceição Como podem ver Uns bons Pastores Indo-portugueses E este é o corredor Das lousas Onde fizemos Antigamente Existiam aqui uns biomes Tinha que se fazer Quase um rally Se me permitem E eliminaram-se todos Esses obstáculos Sabem o que é? Não é um Santiago Peregrino Não é um Santiago De Compostela É um São José Peregrino Porque o São José Foi peregrino Foi migrante Como foi refugiado Também Com a Sagrada Família Para fugir Da Matança Dos Santos Inocentes 28 de Dezembro Fugiu com a família Para o Egito E voltou Como O povo Travestiu Digamos Fez-lhe uma osmose De Santiago Peregrino Com o Chapeirão Com o Cajado Com a cabaça Para a bebida E depois ali No entanto Tem uma alusão Aos pregos Para mostrar O seu trabalho De carpinteiro Um conjunto De outras imagens Belíssimas Esta virgem Com o menino Em alabastro Por exemplo São Pedro Da escola De Coimbra Vários Santos Como podem ver E temos aqui Depois Alguns Dois casos Dois Cristos De datação Incerta Mas Às vezes Atira-nos Lá para o século X IX XI É muito difícil Mas não estará Muito longe São das imagens Isentas Portanto Ligadas à escultura Móvel No caso No caso Fazendo parte De crucifixos Talvez Atendendo Mesmo Exames Estudos Antigas Das mais Antigas Mas não é Não faço Gáudio Nem Ser mais Antigo Ou moderno Não é Isso que me Interessa aqui Mas reparem Ali nas condições Higrométricas É muito difícil Manter Este espaço Mas Do ponto de vista Daquilo que é A conservação A preservação Mas é quase um milagre Que de facto Assim está Bom E temos aqui Um pormenor Estas imagens Muitas vezes Foram no barroco Transformadas Como o bom senhor O bom Jesus De Matosinhos Não de Congonhas Mas o autêntico Ou pelo menos O modelo De Matosinhos Aqui junto ao Porto E esta imagem Também De sabor Digamos Asturiano Do norte da península Também Já no entanto De uma gramática Românica De transição Com os hematomas E o realce Portanto Das costelas Digamos Do sofrimento Mas numa rigidez frontal Típica da escultura Pre-egótica Ou pelo menos De uma arte Um pouco De certa forma Popular Mas a madeira Do crucifixo É de origem Também Já agora Pormenores Um Cristo Em alabastro Muito interessante Veja-se que Iam de reparar nisto A maior parte Dos Cristos O Cristo morto No caso Já está morto Tem a cabeça Para o lado direito No oriente E em alguns casos Não se sabe Muito bem Porque A cabeça Pende para o lado Coração Para o lado esquerdo Como neste caso Que é um belíssimo Exemplar Também E reparem Para o lado direito Este Cristo Marroco Sofrente O sendal Português O prisoma Portanto Absolutamente Magnífico No esboçar Já tínhamos falado Já tínhamos visto Uma arca urna Dos santos óleos Para A comunhão De sexta-feira santa Um exemplar Muito raro Também em Portugal A maior parte Deles Desapareceu Ou pelo menos Está em espólios Privados Uma trindade E ali uma Pietá Que é muito interessante Do ponto de vista Da história Da escultura Pintura sobre Portanto tela E também sobre Cobre pintado Temos Enfim Um conjunto De um espólio Muito interessante A escultura De facto Este São Miguel Arcanjo Da tradição Da escola Coimbrano Muito bom A policromia Já em grande parte Desapareceu Neste caso Com uma linguagem Muito nórdica Muito malina Muito bonito também A policromia barroca Que foi Digamos Acrescentada À figura E aqui São Santo António Dois Santo Antónios Um São Gonçalo Damaranto Um Santo Dominicano Português E uma expressão Digamos Um estudo De um Santo António De Armanda Pazes Recentemente Revolucido Aliás Uma pintora Portuense Muito aclamada Na arte contemporânea Uma Santa Bárbara E uma Santa Teresa E depois Uma das peças Que fazia parte Da reserva Do seminário E que está aqui Exposta na sala De Dom Domingos Pinho Brandão Uma circuncisão De Jesus Trabalhei nesta imagem Da orientação Do ponto de vista Iconográfico Da tese Mostrada E da intervenção De restauro Que foi feita É uma pintura Imensa E o MES O Métio 84 É mais alta Do que eu Esta pintura Sob madeira Provenente De uma Paróquia Em roças Na terra Precisamente Do Dom Domingos Pinho Brandão E aqui Dois painéis Portanto Dois tábuas Pintadas Que acolitavam Aquela cena Uma anunciação E depois Uma atuação Dos pastores Que faziam parte E uma representação Também Da Virgem Maria Com as suas Invocações E litanias Que é também Um esquema Muito Muito Pouco Comum Ou pelo menos Em termos de conservação E este é o corredor Do seminário Com o refeitório Do lado esquerdo E enfim É para verem Os seminaristas Além da música sacra Mantém também Uma formação Na área da arte Na área daquilo que é A preservação A conservação Dos edificados Aqui também Já agora E vou terminar Já não vou apresentar Santa Clara Mas Gostava muito Mas não quero roubar Tempo Para a minha colega A Irene Vilar Uma escultora Portuguesa De arte contemporânea Foi integrada Aqui em uma coleção Da Fundação SPES Em 2002 2003 4 Não posso precisar Pé desculpa De arte sacra Contemporânea Que veio enriquecer E embelezar Um espaço Que estava Digamos Sem uma grande Ocupação Do ponto de vista Museológico De acesso Ao coro alto Onde estamos Neste momento Com estes Bolíssimos Atriz Portanto Estantes de leitura De missal De tifonários Que se encontram Alguns ali Musealizados Eu peço desculpa Pela Má qualidade Da fotografia Um infograma Do nicho De uma imagem Que temos estudado E não conseguimos Lá chegar Mas Enfim Tenho as minhas leituras Mas não vou Aqui Discutir Porque poderíamos Estar aqui Bastante Mais Mas De qualquer forma Os enigmas Ou os mistérios São sempre Comuns Um belíssimo Estuque Neoclássico Um dos Vários Que revestem As capelas Laterais E depois A vista Do coro alto Estamos a subir Subir E continuamos A ver o Porto São Bento da Vitória A Vitória Do lado esquerdo Ali ao fundo No meio A Misericórdia E lá em cima O ex-libris Da cidade do Porto A Torre dos Coléricos A seta de cima São Bento da Vitória A do lado esquerdo A Igreja da Vitória E a Misericórdia Para que não Vos falte nada E aqui Uma outra imagem Uma outra visão Os cineiros De Braga Sempre presentes Os grandes sinos Bracarendes E o espaço Que há pouco Falei De visita Portanto Ao núcleo Externo Das torres E dos telhados Com o passo Ibscobal E a Sé Lá o fundo Uma vez mais A vista Que nós temos E é muito importante Para um estudante De arquitetura Por exemplo Para perceber Técnicas de construção De fachadas E espaços Arquitetólicos E o aproveitamento Com o gradimento Em ferro Que não fere Não Não é um acidente Nem Torna Desagradável Pelo contrário Bom E aqui Começava Santa Clara Mas eu Já estamos Muito para além Do tempo E eu vou deixar A Santa Clara Fica assim Quase Uma promessa Em aberto Para uma próxima altura E peço desculpa Mas de qualquer forma Eu pretendi fazer E quase Santa Clara Vale mesmo a pena E não estou aqui A fazer aquela figura De gato molhado A dizer que Para quem conhecer Está Perante E foi restaurada Reinaugurada Há muito pouco tempo Eu acho que até vou fazer Vou soltar Enfim Vou apresentar Se me permita Se a professora Maria Isabel Roque Dois minutos E eu faço A um voo do azul Peço-me essa desculpa As senhoras Presidentes Da Valéria e a Paula Se me permitem Ora bem É isto Santa Clara O mosteiro Fundado em Entre os Rios Em 1958 Entre os Rios 60 quilómetros De Porto Passou para a cidade De Porto Em 1417 As obras Acabaram Em 1447 E estão Peço desculpa Esta é a porta De acesso à igreja Que mantém Ainda alguns elementos Góticos E agora Preparem-se Temos aqui A porta regral De entrada Para o espaço Monástico Das monjas De Santa Clara E nós temos Esta absoluta Maravilha Eu vou fazer Apenas um Recorrido E para verem Assim A sacristia Mais uma vez O lavabos Em pedra E vejam bem A profusão De imagens O trabalho Detalha A conservação E restauro Foi Excelentemente Aprimorado E é de facto Estou-vos a apresentar Uma inauguração Que tem Poucas semanas Já fiz Uma série De visitas E não Me canso De lá ir Porque os Pormenores Os detalhes São tantos A Santa Clara Afugentar Os serracenos Com a custódia Como seu atributo E aqui o Santo Francisco Do lado esquerdo A proteger Isto é Barroco Joanino Primeira metade Do século XVIII Cumpre-me dizer Que é um programa Muito coerente Em que as monjas Tutelaram De uma forma Muito rigorosa Dentro da sua clausura Mas nós Muitas vezes Eu digo Há aqui um toque Feminino Na coerência E na harmonia E na Digamos Na apresentação Da talha Desta igreja Que é toda Muito harmoniosa Coerente Repito E é de uma excelência Absolutamente fantástica Com Pormenores Temos aqui Elementos De arquitetura De talha Churra Gueresca De influência Elmantina Espanhola Muito bonita É de 1821 A tela O Porto É uma cidade Com muitas telas De altar Que são subidas Na claresma Já agora E veja-se A cobertura Toda ela Com as tribunas Portanto Com aquelas O gradeamento A chamada grave E as laterais As marchabia Hispano-moriscas Em que as monjas Viam Mas não eram vistas E continua A fazer Esta espécie Cá está E reparem Num dia de sol É absolutamente Prodigioso Mantiveram-se Todos os elementos De madeiras Pintadas De imitação De pedra De marmoreados Grotescos Lindíssimas O elemento Joanino É predominante Embora temos Sanébas E algumas Decoratividades Já rococó Mas foram Acrescentes Pontuais São domingos E aqui Do lado direito Portanto Reparem Nesta Belíssima Nesta Maravilha Desta Altar A demaculada Conceição Chorregaresco Absolutamente Espantoso Vejam A figuração A policromia De São Miguel Valente E o trabalho Enfim Primoroso Na concepção O púlpito Já com uma decoração Rococó Com as armas Dos franciscanos Do lado direito Aqui do lado esquerdo Um elemento Que é comum No Brasil O santo É Lisbão E o santo É Efigênio Já agora Para termos Aqui um toque Uma espécie De fato Tropical Diria Mas com todo respeito Nesta Nossa Senhora Do Carmo Com um escapulário E dois santos Carmelitas Muito Negroides Como São Benedito Preto Também dos franciscanos Que também aparece Aqui nesta igreja O batistério Portanto Uma pia batismal Sim Que é do século XV Transição XVI O santo É Lisbão E a santa É Efigênio A grade Que dá Para o piso Térreo Para onde As noviças E as moças As mulheres Que serviam As monjas E portanto As pupilas Assistiam As celebrações Isto era uma igreja Monástica Até Finais do século XIX Fechada Ao público Era para uso Exclusivo Das monjas O São Bento O São Bento A Santa Escolástica A Sagrada Família O São João Batista A cabeça Uma cascata A Santa Joanina A maneira portuguesa Um retábulo todo ele De invocação mariana Tem o São Boaventura São Bernardo E vejam Este trabalho Eu acho Desculpem a emoção Mas é Perfeitamente Olhem Digamos A escultura Das colunas O trabalho De facto Enfim De relevos De puti De folhas De parra Enfim Todo o elemento Chorregaresco De saliências De vazados De vazamentos É absolutamente espantoso E vou então Para o couro alto Aqui era uma Portinhola de comunicação Portanto Entre Enfim As pessoas Que poderiam vir visitar Pontualmente De acordo com a regra As monjas Não havia roda Aqui Dentro da igreja Obviamente Nem havia roda Neste mosteiro Era de clausura Santa Clara Peças que foram colocadas De outros elementos De outros espaços Na cidade E que foram sendo Recolhidas Em Santa Clara Aqui a intervenção De restauro Ali aquele arco Quebrado Com aquele Sagrado Coração de Jesus Era um acesso Ao espaço monástico Que hoje é Um quartel general Da Polícia Segurança Pública E aqui é o couro alto Meus amigos Eu vou terminar aqui Um couro alto Com azulejo E principalmente Por cima da porta Que dava acesso Ao mosteiro À parte monástica Um conjunto De azulejos Policromados Relativos Ao Santíssimo Sacramento Que aliás Faz parte Do programa Digamos Devolucional Da Santa Clara De Assis 80 estalas Portanto cadeiras Com as respectivas Misericórdias E pintura Escultura Nichos Com trabalho De talha Primoroso Como também Podem ver Que está Usando o santíssimo Sacramento Um teto Um teto De caixões Pintados Em Portugal Temos de facto Uma tradição Também muito importante Dos tetos De caixões Pintados Como no Brasil Que é de facto Também Absolutamente Até Com uma iconografia Muito mais rica Não tão Vegetalista E eu poderia citar Aqui O mestre Tair E tantos outros casos Absolutamente Fabulosos Bom E vou Terminar Com aqui Do lado esquerdo Um harmónio Elas tinham também Um órgão Aqui uma imagem Aquilo que uma monja Via na celebração O órgão Com um falso Do lado esquerdo Um órgão mudo E agradeço-vos E espero pela vossa Visita Muito obrigado Peço desculpa Pela entrada da hora E principalmente A minha colega Como também As minhas colegas Organizadoras Obrigado Professor Eu só quero lhe dar Uma má notícia Porque Depois que o senhor Convidou Evidentemente Nós nos sentimos Na obrigação De ir ao porto Mas pior Professor O senhor terá Que retornar Aqui Para Nos falar Sobre o museu E sobre Santa Clara Não é Márcia Eu já estou convidando O professor Então A má notícia Que ele traga Eu já aceitei O convite Porque Muito Muitas coisas Professor Eu tenho certeza Que todos aqui Temos muitas coisas Para lhe perguntar Para comentar A respeito Do acervo Do museu E sobre Santa Clara Não é Márcia? Faça um favor Faça um favor E agradeço E aceito E confirmo Já o convite Pois é Professor O senhor Não se livrará De nós Tão cedo Estou penhorado Estou penhorado E não é sacrifício Portanto Está penhorado Porque Professor Assim Eu fui anotando aqui Tantas e tantas coisas Márcia Sobre a Bondade a vossa Bondade Mas obrigado Porque Como o senhor falou Em alguma mesa A sua fala De fato No nosso acervo De arte sacra Aqui do Brasil Sim, eu concordo Com o professor Eu acho que Foi muito feliz A sua formulação No início da sua fala Nós temos um acervo Em comum Um acervo Em diálogo Acervos em diálogo Não é? E Nessa 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 questão Das idas e vindas E tudo mais A talha adorada É uma questão Essas esculturas Em mármore Em marfim Alabastro Nossa palha Nossa Tem tantas coisas E iconografia também Professor Essa iconografia Do mundo luso-brasileiro Né? Nossa aduó Que é tão cara A nós brasileiros Né? Todas as invocações marianas Todas as devoções marianas Então Isto foi uma apresentação Eu acredito Mas não vou dizer nada Porque sou suspeito E estou a jogar em casa Não é? Mas eu acho que É importante E nós em Portugal Muitas vezes A minha colega A senhora professora Maria Isabel Roque Também deve sentir isso Nós temos um património Absolutamente incrível E andamos muitas vezes A pegar e a dar exemplos Sempre de Enfim Tantas coisas Com todo o respeito Pela Europa Fora E eu também gosto Obviamente Mas Nós temos aqui coisas Mas e esta igreja de Santa Clara Peço imensa desculpa Peço imensa desculpa Peço imensa desculpa pelas emoções Mas de facto E há aqui alguns conhecedores É prodigiosa Mas diga-se Não, ela é prodigiosa Ela é prodigiosa mesmo Professor Não tem Toda emoção é pouca Para tratar dessa Santa Clara Portuense Viu? Mas tem Eu vou deixar as perguntas Porque eu tenho certeza Que nós teríamos Muitas coisas para dizer E Uma má notícia Viu, professor? O senhor voltará E eu tenho certeza Que a professora Maria Isabel também Então eu vou passar Não é uma má notícia Para mim Voltar É, professor Eu infelizmente Já aceitei Já aceitei Professora Mas eu não quero roubar Exatamente Eu sei se sim